E aí pessoal, tranquilo? Então, essa aqui é a nossa terceira aula extra de hoje. Lembrando que nessas aulas extras eu acrescento alguns conceitinhos a mais, reforço outros, mas a ideia básica aqui é a mesma, é a criação de scripts, é o trabalho de programação com scripts na prática. Então vamos lá. Lembra da última aula, quando nós fizemos um scriptzinho para comprovar que a sessão do bash que roda dentro de um script é diferente daquela que está rodando no terminal? Pois é. Hoje eu quero dar uma incrementada nessa sessão, nessa sessão, nesse script, nessa ideia, aproveitando o mesmo conceito. Porque é o seguinte, nós vimos esse camarada aqui, eco, cifrão, cifrão. O que ele faz? Ele exibe para a gente, ele armazena e a gente pode exibir o número de identificação do processo da sessão atual, da sessão que está aberta, da sessão que está rodando. Esse número é chamado de PID. Vou mostrar para vocês. Está aqui. Eco, cifrão, cifrão, para mim retornou esse número e esse número é o número do processo do bash que está rodando no terminal neste momento. Está certo? Da sessão do bash que está rodando no terminal neste momento. Nós usamos o comando ps para confirmar isso. Olha aqui, 6592, 6592 é o bash. Correto? Essa é uma informação que vocês já tinham. Agora, o que vocês não sabiam é que existe uma outra variável do shell que é chamada de PPID, que é o PID de quem? Do processo pai. Ora, que diabos é isso? Bom, se eu estou rodando aqui e essa variável me retorna a sessão do shell que está rodando no momento, onde que essa sessão está rodando? Num processo pai. Quem é o processo pai? O número aqui não me diz nada, mas se eu fizer ps-p e esse número, PPID, que no caso é o 1969, olha lá, quem é que é o processo pai dessa sessão do shell? É o processo 1969 que é o XFCE4 terminal. Exatamente, é o terminal que eu estou rodando aqui. Está certo? Então, essa outra variável do shell, que é muito interessante, ela pode ser considerada como complementar dessa outra aqui que nós vimos na última aula. E ela resolve um probleminha bem interessante. Deixa eu criar aqui um script, já usando o nosso criador de scripts. Deixa eu limpar primeiro. O nosso criador de scripts é o novo script. botar aqui teste apenas, não vou preencher o cabeçalho, porque isso aqui é apenas para relembrar o que nós fizemos na aula passada. Nós fizemos o teste basicamente assim, echo, PID, da sessão, do shell, do script. Aí pusemos assim, não foi? Então vamos salvar, vamos sair e vamos rodar o teste. Está lá, PID da sessão do shell do script. Mas a gente queria comparar com a sessão do terminal. Então o que a gente fez? A gente fez isso aqui, ponto e vírgula, e executou logo em seguida um outro echo. Echo PID da sessão do shell no terminal. Não foi o que nós fizemos? Dois pontos e pusemos de novo o cifrão, cifrão. Não foi? Aí a gente teve as duas linhas aqui. Só que eu queria que essa linha aqui também ficasse dentro do script e não como dois comandos executados sequencialmente. Então, aí é que entra a alteração que eu quero fazer hoje com vocês. E, evidentemente, essa variável que eu estou apresentando para vocês agora, que é a PID. Certo? Vamos criar um novo script. Agora, para valer. Novo script, checa PID. Está legal? Vamos chamar assim. Legal. Já usando agora assim um cabeçalho. É o checa PID. A descrição é compara PID do script e do shell no terminal. Certo? Versão 0.1. Beleza? O uso é caminho porque a gente não vai colocar o path. Então, é caminho checa PID. Certo? Muito bem. Pode até colocar aqui ou, se estiver na mesma pasta, checa PID. Bom, agora a gente vai fazer o que a gente já tinha feito antes. Primeiro, vamos limpar a tela porque eu vou colocar bastante coisas aqui. E vamos começar fazendo um eco que a gente já viu que dá para trabalhar com várias linhas fazendo assim, colocando, quebrando as linhas aqui das aspas, né? e colocando tudo que a gente quer colocar na tela aqui no meio ou do lado também, que aqui seria a primeira linha. Mas, como eu quero pular uma linha, eu vou começar aqui. PID da sessão do bash no script. Bash do script, aliás. aqui, né? Que é o bash, que é a sessão do script. Tá certo? Os pontos e é esse cifrão, cifrão. Agora, eu posso testar também o PID da sessão do bash que está rodando no terminal. lembra que o terminal é o processo pai do bash lá do terminal, né? Então, no terminal xfce no nosso caso e aqui, em vez de cifrão, cifrão agora eu posso colocar ppid olha que legal também é uma variável do bash vamos testar isso deixa eu limpar, né? .barra checa pg tá lá os dois comparados tudo feito dentro do script agora quem é quem ficou confuso então vamos aprender um pouquinho mais sobre o ps ó o ps eu posso listar com essa opção p eu posso verificar as informações sobre um pid que eu conheça no caso eu conheço ppid por exemplo tá lá xfce 4 terminal foi o que nós fizemos se eu quiser saber do shell propriamente dito tá lá e se eu quiser saber dos dois ao mesmo tempo eu posso separar com vírgula olha só legal, né? então o processo filho é o bash aqui ó esse primeiro aqui e o processo pai é esse aqui é claro que o pai apareceu acima do filho por causa da ordem numérica de apresentação dos pidis mas também ficou confuso mas se a gente puder juntar as duas coisas melhor ainda outra coisa eu não quero que no meu script apareça esse cabeçalho padrão do ps então eu vou dizer manualmente para ele quais são os campos que ele quer que exiba que eu quero que ele exiba e eu também vou tirar esse cabeçalho a gente faz isso da seguinte forma é a opção menos o que é a formatação aí eu tenho alguns campos que eu quero quais são as colunas que eu quero que ele mostre óbvio eu quero ver o pid quero ver sei lá o usuário por exemplo tty isso tudo está no manual do ps essas opções de informação que ele exibe esse menos o e eu quero ver args porque args é o seguinte se eu usar comando a opção de comando aqui ele vai mostrar só o nome do processo enfim é do processo mas se eu puser args ele vai mostrar do processo e do argumento desse processo na verdade como o best também vai ter um filho no caso do script ele vai mostrar o nome do script então para mim é importante que seja args executando isso aqui olha lá a mesma coisa basicamente só que eu coloquei a coluna user aqui está vendo o tty está aqui e o command está aqui bom mas eu não quero ver essa linha de cima é fácil é só a gente colocar igual do lado no finalzinho de cada uma dessas colunas que a gente quer ver que ele não vai mostrar para a gente o cabeçalho está lá enfim isso aqui gente é o uso do ps isso aqui não é shell script não é nada isso é um comando vamos fazer assim type ps está lá ps é user bin ps ou seja é um aplicativo que a gente tem no sistema e que serve para a gente para a gente gerenciar processos bom esse comando é o que me interessa tá e se é o que me interessa eu vou colocar lá no nosso script para não ter que digitar tudo e perder tempo de vocês eu vou copiar aqui mesmo e vou fazer um nano check api certo então aqui eu posso fazer depois só o comando tá só o comando eu posso deixar aqui então eu fiz um eco da primeira parte aí eu fiz o executei o ps vamos ver como é que funciona como é que funciona vamos ver se funciona então ponto barra checa pg tá lá pg da seção no best de script 23087 23087 é o script que está rodando no best checa pg então aqui ficou mais interessante ainda porque o próprio comando ps está confirmando para a gente tá certo mas eu não gostei da apresentação então para finalizar esse nosso script nós vamos mexer na na aparência dele basicamente na forma de apresentação e isso é tão importante quanto os comandos então vamos fazer assim ó primeiro eu vou criar uma variável aqui eu vou chamar de sep de separador tá aí eu vou criar uma linha com 60 caracteres deixa eu ver chegou agora eu posso mandar ela para cima porque eu estava usando a régua do nano para poder saber a quantidade de colunas tá certo tá certo beleza então aqui eu já vou começar com sep por que eu estou colocando esse sep aqui como é que funciona esse negócio olha aqui esse aqui não é o acesso a variável a variável se chama sep e contém essas linhas todas se eu chamar essa variável aqui dentro dessa string que o eco vai mostrar na tela é esse conjuntinho de caracteres que vai ser exibido né então beleza já estou usando uma coisa que eu vi é a mesma coisa que está acontecendo aqui quem está sendo exibido a cifrão cifrão não é o PID da seção do BESH PID mesma coisa tá então o princípio é exatamente o mesmo e eu vou ser ainda mais né mais camarada com o usuário que eu vou botar aqui em letras garrafais checando PID das seções do BESH no script e no terminal eu vou não vou botar nem checando vou botar aqui comparando porque é o que a gente está fazendo né comparando PID das seções do BESH no script e tal outro separador aqui eu vou colocar mais um separador opa minúscula legal agora eu queria ver a saída desse comando aqui dentro dessa string também posso fazer isso? posso deixa eu recortar aqui colar 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 tá lá mas isso não vai funcionar isso aqui é um comando dentro de uma string realmente não vai funcionar é pra essas e outras que a gente usa a chamada substituição de comandos que também nós vimos nas duas últimas aulas tá isso aqui tudo que está aqui entre parênteses vai ser executado e o que vai ser devolvido pra essa pra aqui pra essa string que o echo tá mostrando pra gente é apenas o resultado é apenas a saída desse comando PS aqui com essas opções todas tá certo? então aqui já tá resolvido outro separador e eu acho que a gente tá pronto pra rodar só colocar um exit aqui zero né pra sair com status de sucesso se estiver tudo bem salvei saí vamos testar o check apiad olha lá ficou bonito né então agora a gente tem um script cientificamente correto comprovando o fato de que o shell a seção do shell dentro de um script ela é diferente da seção do shell no terminal tá certo? então gente muito obrigado por assistirem e até a próxima aula extra que já já vai ser gravada